Olá, eu sou Rafael de Abril, idealizador, produtor do Paracambi Rock Festival, já estamos aí na terceira edição. A ideia de fazer o Paracambi Rock Festival foi a percepção de uma ausência de eventos privados de boa qualidade na região, onde as pessoas pudessem chegar com a família, aproveitar ao longo do dia e se divertirem bastante. A primeira edição aconteceu no ano de 2022, em novembro. Na primeira edição foram apenas três bandas, aconteceu num único dia, num sítio localizado no bairro da Cascata, um sítio bastante legal, mas que ficava ali a uma distância de carro de 15 minutos do centro da cidade. O segundo evento repetimos a edição na mesma localidade e para atingir um público maior, levar a boa música, a cultura, a rock and roll para mais gente, Na terceira edição a gente decidiu fazer mais próximo ao centro urbano, num lugar tão lindo quanto o sítio que recebeu as primeiras edições do evento, só que com facilidade maior de acesso, em todo mundo podia chegar sem nenhuma dificuldade a pé, de Uber, de carro, com estacionamento gratuito dentro do local do evento. Foi no Polo de Paracambir, que fica bem ali na RJ 127, muito conhecido aqui pelos paracambienses. É localizado entre o Batalhão de Polícia Rodoviária, o BPR-V, e o Corpo de Bombeiros, na chegada ali de Paracambir. Estamos em fase de planejamento do quarto Paracambir Rock Festival. Há ainda uma dúvida se ele será realizado no ano de 2024, no finalzinho, ou já no ano seguinte, 2025. É uma decisão que deve acontecer nos próximos um a dois meses. Aí a gente consegue manter ali aquela periodicidade de seis meses entre os eventos. De qualquer maneira, com certeza, em 2025 teremos, no mês de julho, no Dia Mundial do Rock, mais uma edição do Paracambir Rock Festival. E ainda assim, mesmo que não aconteça um outro festival em 2024, estaremos juntos, nos encontraremos no final de 2024. 2024, vai rolar um Papo Rocker, com o apoio da Concausa, onde a gente vai falar da valorização da vida, da valorização da cultura e da história da nossa região.